Nós estamos gravando esse vídeo aqui pra te alertar, pois nós percebemos que algumas pessoas conhecidas nossas estavam desperdiçando as vidas delas sem nem perceber e você, você pode ser uma dessas pessoas que tá pegando a sua vida amassando, jogando fora, desperdiçando ela completamente. Eu não sei quantos anos você que tá assistindo esse vídeo aqui tem, mas pensa aí comigo, você não tem impressão que a cada dia o tempo tá passando mais rápido? Vamos voltar um pouco aí, puxa da memória que eu sei que você vai lembrar. Quando você tinha 9 anos de idade, tava lá na terceira série, não demorava uma eternidade e muito tempo pra passar um ano e você completar 10 anos e chegar na quarta série? Você ia lá e entrava de férias, dezembro e janeiro, passavam dois meses e parecia que aquilo era uma eternidade. Hoje em dia o que que são dois meses? Os amigos voltavam das férias mais altos, voltavam com bigodinho, parecia que tinha passado uma eternidade. Você tinha 11 anos e alguém chegava, alguém era sua família, ah, ele tem 10 anos, errava a sua idade. Você ficava revoltado, porque pra você, um ano naquela época representava muita coisa, fazia muita diferença. Você não era a mesma pessoa de um ano atrás. Hoje em dia você tem 20 e poucos anos, eu mesmo, às vezes nem lembro a idade que eu tenho, eu tenho que pegar e calcular, ver quando foi meu aniversário pra ver se eu fiz anos ou não. Quanto mais velho você fica, a impressão que você tem no tempo é que ele tá passando mais rápido, pensa comigo. Quando você tinha 5 anos de idade, um ano representava 20% de tudo aquilo que você viveu. Quando você tinha 10 anos de idade, um ano representava 10% de tudo aquilo que você já viveu. Quando você tem 20 anos, um único ano, representa 5% de tudo aquilo que você viveu. Agora quando você tem 50 anos, um ano representa apenas 2% de tudo que você viveu. Então um ano a mais ou um ano a menos, acaba representando muita pouca coisa, porque você já viveu muito, você já teve muitas experiências. E por isso que o tempo parece passar muito mais rápido quando nós ficamos mais velhos. Então hoje em dia, você piscou, o dia já acabou. Você foi lá, piscou de novo, já foi a semana inteira. Piscou mais uma vez, quando vai ver, já se passaram 30 dias, já passou o mês, você já tá recebendo seu salário de novo, vivendo a mesma vida. Piscou de novo, já passou o ano inteiro, você tava no final do ano passado e agora já tá de novo. E isso só vai piorar conforme você for ficando mais velho. E se você não estiver correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, a sua vida tá passando e você não tá fazendo absolutamente nada. A coisa mais importante que nós temos é o nosso tempo. E o que a maioria das pessoas fazem com o tempo. Então você vai ficar 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, trabalhando muitas vezes naquilo que você nem gosta, que você odeia. Pra quê? Pra pagar suas contas e sobreviver no final do mês. Então a pessoa vai lá e ganha 3 mil reais por mês, que não tá nem tão ruim assim. Porém, ela gasta 2.500 pra pagar as contas básicas pra sobreviver. Então é aluguel, é comida, é conta de água, é conta de luz e já foi 2.500 reais. O que sobra são 500 reais pra essa pessoa fazer o que quiser, o que der na telha. Se você vai lá e trabalha 180 horas por mês, se você dividir 500 reais por 180, então por hora ela tá ganhando cerca de 2.80 do dinheiro que ela pode fazer aquilo que ela quiser, que ela pode ser feliz, que ela pode aproveitar. Então você vai lá e quer comprar um combo de 28 reais do McDonald's, quer tomar um lanche. Você tá gastando 10 horas do seu trabalho, daquele dinheiro, que é destinado pra você se divertir, pra você curtir. Se você tá nessa situação, você já percebeu que precisa aprender a fazer mais dinheiro pra mudar essa realidade. E dia 9 de janeiro, nós vamos fazer um evento ao vivo com 5 formas de fazer renda extra pra conseguir um segundo salário. Então tá no primeiro link da descrição, você consegue se cadastrar com e-mail e celular. E pra quem se cadastrar agora, vai ganhar de graça um e-book com os melhores cartões de crédito pra conseguir ganhar dinheiro com milhas, que é um dos métodos do nosso treinamento. O ano tá virando agora, mas se você não mudar as suas atitudes, você vai continuar na mesma. Então bora se inscrever no evento. Então você que tá vendo esse vídeo, conseguiu perceber isso. Mas muitas pessoas passam a vida toda sem perceber o que tá acontecendo, sem perceber, porque elas não conseguem progredir na vida. O dinheiro não é só uma moeda, não é só um pedaço de papel. Dinheiro é tempo. Porque a partir do momento que você tem que trabalhar a maior parte do seu dia, a maior parte do seu tempo, pra conseguir só pagar as suas contas básicas, se manter, você não tem liberdade, você não tem tempo. O tempo é o ativo mais valioso que nós temos. E com certeza você tem que gastar parte desse tempo trabalhando pra conseguir sobreviver. Mas o que muitas pessoas fazem, é que quando chegam em casa, acabam desperdiçando todo o seu tempo com coisas completamente inúteis, que não vão as levar pra lugar nenhum. Então você vai lá, chega em casa cansado do trabalho e pensa, vou dar uma relaxada. Deita no sofá ali, pegou o celular, abriu o TikTok. E quando você vai ver, já se passaram duas horas e você nem percebeu. Você ficou rodando ali, não precisou nem escolher aquilo que vai assistir. Amanhã, já não vai mais lembrar de nada que assistiu, não agregou em nada. Aí você junta esse tempo que você gasta com várias coisas. Então pega, fica duas horinhas jogando um game, aí soma mais duas horinhas ali e vem na novela, mais três horinhas. Vem de uma série, quando você vai ver, já tá tarde, você tomou banho, dormiu, vai ter que acordar pra trabalhar de novo. E no dia seguinte o ciclo vai se repetir. O pior de tudo, são as pessoas que passam a semana inteira esperando a tão sonhada sexta-feira. Então ele pensa, pô, tá chegando sexta, vamos lá, terça-feira. Não, ainda faltam alguns dias, mas tá chegando. Quinta-feira o cara já tá doidão. Tô muito doido. Sexta-feira, o cara pensa, não, me estressei com o trabalho, me estressei com o chefe, com o trânsito a semana inteira. Da três da tarde, o cara nem trabalha mais quer. Já esquece, vai esse corpo mole e segue a vida. É, aí no final, ele chega à noite, quer extravasar, enche a cara, fica sábado de ressaca, sábado sai de novo. Domingo, fica naquela depressão, porque segunda tá chegando e ele não gosta do que faz, não gosta de nada. E depois fica nesse ciclo, sempre esperando a sexta-feira. Nem estamos levando em conta o dinheiro que, às vezes, essa pessoa nem tem e tá gastando pra extravasar, pra esquecer a vida e vai entrar naquela famosa dívida. E aí, você pode tá pensando, nossa, eles tão falando tudo isso, mas o que eu faço pra mudar minha realidade, pra sair dessa vida? Eu não posso curtir, eu não posso assistir nada, eu não posso me divertir? E com certeza, todo mundo precisa de um momento pra se desconectar do trabalho, de um momento pra curtir, de um momento de lazer. O problema é que, às vezes, as pessoas acham que é inofensivo o que elas tão fazendo, quando, na verdade, ela pega e junta tudo o que ela fez, e aí sim a vida dela foi embora. Então, são duas horinhas de TikTok que ela não percebeu, mais duas horinhas vendo uma série, aí soma ali, mais várias horas, vários dias que ela passa, curtindo, bebendo, se divertindo com os amigos, e quando for ver, ela não construiu nada na vida dela. E quando você vai ver, sua vida passou, você não ganhou mais dinheiro, não realizou os sonhos de quem você ama, você tá lá esperando a fila da aposentadoria pra receber aquela migalha. Por quê? Porque você sempre ficou nesse círculo vicioso, e aí a vida passou, você desperdiçou ela. Você tem que pegar a maior parte do seu tempo livre, se você não tá feliz com a vida que você leva, e construir a vida que você quer viver. Não esquecer apenas a vida que você vive hoje. O seu tempo precisa ser utilizado pra fazer mais dinheiro. Como que se faz mais dinheiro? Resolvendo o problema das outras pessoas, agregando valor. E se você não tem uma forma pra fazer isso ainda, você tem que ter conhecimento. E nós, seres humanos, fomos programados pra fazer apenas três coisas. Que é comer, dormir e se reproduzir. O nosso cérebro só vai realmente querer gastar energia se for pra fazer uma dessas três coisas. Então, ir pra academia, fazer atividade física, é algo que demanda muito esforço, que demanda muita energia. E é por isso que as pessoas normalmente se dão desculpas pra ir pra academia. Ah, hoje eu tô muito cansado, hoje minha perna tá doendo, hoje eu vou ficar mais tranquilo. Você vai aprender algo novo pra ganhar mais dinheiro, porém, isso vai demandar energia. O seu cérebro vai querer aquilo que é mais fácil pro curto prazo. Obviamente, aprendendo a ganhar mais dinheiro, você vai ter uma vida melhor no futuro. Porém, ele é imediatista, ele quer ver aquilo que é mais fácil pra agora. E o que é mais fácil? Pegar, estudar, aprender alguma coisa, resolver problema, ter dor de cabeça. Ou, abrir o TikTok aqui, não precisa nem escolher. O vídeo que você vai assistir, é só arrastar pra baixo e ficar ali vegetando. Enquanto você fica aí, gastando seu precioso tempo com TikTok, joguinho, vídeo bobo na internet, o que acontece é que você só está consumindo coisas que as outras pessoas fizeram. Essas pessoas que produziram, estão ganhando muito dinheiro. Enquanto isso, você tá na mesma. Se você chega numa mesa, num grupo de amigos, que só tem pessoas que estão na corrida dos ratos, ou seja, trabalham pra sobreviver, o dinheiro que sobra, gasta com besteira, gasta todo o tempo também com besteira. Elas vão falar do seguinte, vão falar da novela, o que aconteceu, vão falar se você assistiu o novo filme lá no cinema, vão falar se você viu a fofoca que fulana pegou ciclana lá na farofa da GK, quem pegou mais, que o outro jogador de futebol foi corno, chifrou a mulher. É só isso que acontece. As pessoas consumindo as coisas, não estão produzindo absolutamente nada. Vocês já entenderam que o dinheiro tá em você produzir e não apenas consumir. Então, quando você chega em alguma mesa de pessoas que têm resultado, de pessoas que ganham dinheiro, elas vão falar de produção. Então, o que elas estão fazendo, qual o planejamento pro ano que vem pra ganhar mais dinheiro, quais são os próximos projetos, quais são os próximos produtos que elas vão lançar, isso é tudo produção. E a pessoa que tem uma mentalidade rica, ainda agrega na vida do outro. Então, eu tô conversando com o Matheus, conheci ele agora. Eu vou falar as minhas experiências, vou passar pra ele, e ele vai passar as experiências dele pra mim. Então, todo mundo sai melhor em uma mesa com pessoas que têm a mesma mentalidade de ganhar dinheiro, a mentalidade rica. Eu não tô querendo ser chato e falar, só produza e não consuma nada. Obviamente, que todas as pessoas também consomem. O problema é que as pessoas que não progrinam a vida, que não conseguem melhorar a realidade, apenas falam de consumir e zero de produzir. E quando você for consumir algo, consuma também coisas que vão te ajudar a produzir mais. Exemplo, você tá vendo esse vídeo aqui. Saindo desse vídeo, ele vai ter agregado na sua vida. Dessa forma, você vai ter conhecimento que vai te ajudar a produzir mais. Mesma coisa quando você pega o seu tempo e lê um livro sobre investimentos, um livro sobre negócios. Isso aí, você vai tá consumindo, você não vai tá produzindo nada. Só que esse conhecimento que você teve consumindo, vai servir pra você produzir cada vez mais. É fácil mudar a realidade, é fácil você sair da corrida dos ratos. E se tornar uma pessoa de sucesso? Com certeza não. Mas o primeiro passo, é que você esteja completamente indignado com a sua realidade atual, e queira mudar, tenha atitudes pra melhorar isso. Porque a partir do momento que você pensa, não, a vida é assim mesmo, eu não tenho a vida que eu sonhei, mas a maioria das pessoas funciona dessa forma. Quem tá à minha volta também tá na mesma, as pessoas não me apoiam, o mundo é injusto. Aí realmente fica difícil. Se as suas atitudes são iguais às atitudes de todo mundo, são coisas na média, você vai viver uma vida medíocre. Aí você pode achar, muita gente acha, que esse negócio de falar medíocre é algo muito agressivo. Porém, medíocre é aquela pessoa que vive na média, e se viver na média, vou falar até que tá bom. Porque a pessoa que vive na média, gasta tudo que ganha. E no primeiro problema, no primeiro imprevisto que acontece na vida dela, ela se ferra, e se ferra com força. Então não tem como. Você precisa fazer um sacrifício agora, pra no futuro, você ter a vida que você quer. Isso funciona pra qualquer coisa. Então você vai começar a investir. Mesma coisa quando você quer aprender a fazer mais dinheiro. Você vai ter que deixar de fazer aquela coisa, que te dar um prazer momentâneo, pra estudar, aprender o que tem que fazer, pra depois aplicar e fazer mais dinheiro. Então foi o que nós fizemos. Agora, nós temos 23 anos, às vezes não parece. Mas quando nós tínhamos 18, 19, víamos nossos amigos, era sexta, era sábado, era domingo, indo pro bar, indo pra festa, chegava lá no final de semana, no feriado, iam curtir uma praia, a única preocupação deles, era de fazer a faculdade deles, e depois eles resolviam. Enquanto isso, nós estávamos trabalhando, estávamos correndo atrás do nosso. Tanto que quando tinha, ah, vamos no bar, de vez em nunca nós íamos, e estávamos focados sempre no nosso. Cinco anos depois, o que aconteceu? A maioria dos nossos colegas, se formaram na faculdade. Então o pai e a mãe tinham uma condição, nada contra isso. Ia lá, pagava a faculdade deles, tranquilo, pagava a festinha deles. Hoje em dia, a maioria ou está desempregado, ou está em um emprego ganhando pouco. Por quê? Porque eles faziam o básico, batiam o ponto lá, e é isso. Então nós fomos lá, trabalhamos, fizemos mais dinheiro, investimos, e hoje, estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. Então vocês viram aí, eu vou ver, nós compramos dois carros novos a zero quilômetro, quase meio milhão cada, se eu quiser em qualquer restaurante, eu vou lá, como que eu quero, viajo pra onde eu quiser, tanto que ano que vem, nós queremos viajar bastante também, e é isso. Primeiro você planta, depois você colhe, e se você não plantar nada, você vai colher da mesma forma, mas vai acabar colhendo algo ruim. Então se você não se inscreveu ainda, nosso evento de renda extra do dia 9, vai lá, se inscreve agora, e até o próximo vídeo.